Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia desta poderosa campanha, O Poder da Fé. Hoje estamos no sexto dia desta poderosa campanha e vamos juntos fazer uma meditação da Palavra do Senhor e logo estaremos orando ao nosso Deus. Bem-vindos ao nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos quando nós postarmos. Abra sua Bíblia em onde você estiver na sua casa, no livro de Efésios capítulo 6 e o versículo 16. que diz assim, Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então, irmãos, aqui está a palavra do Senhor, no livro de Eus Efésios, referente à armadura de Deus. Nós temos que tomar toda a armadura, se revestir da armadura de Deus. E o Senhor, Ele fala para nós estarmos firmes, singindo o nosso sombo com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Mas o Senhor nos faz ainda notório esta palavra, dizendo, tomando sobretudo, ou seja, sobre todas as outras armaduras, que nós tenhamos em nós, as nossas mãos, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque a fé é ela que nos faz vencer. E o inimigo, ele luta, o maligno, ele luta para roubar a nossa fé, para tirar a nossa fé. Então, o Senhor está nos alertando, dizendo para nós estarmos singidos, não só das partes da armadura, mas também, sobretudo, o escudo da fé. Porque é com a fé que nós lutamos, é com a fé que nós vencemos, é pela fé que nós conquistamos, é acreditando que nós estamos ali para vencer, que nós fomos à guerra para ser vitoriosos. Então, nós temos que estar singidos, nós temos que estar calçados os nossos pés, mas nós temos que estar também protegidos com o escudo da fé. Porque o escudo serve como uma proteção. E a fé nos faz sermos protegidos contra os dardos inflamáveis do maligno, que é aquela espalação, aquelas pessoas que não acreditam em nada e tentam fazer você não acreditar. É palavras que te magoam, é coisas que vêm de todos os lados. O inimigo lança seus dardos inflamáveis para nos atingir, para nos fazer desanimar, para nos desistirmos de esperar no Senhor, de alcançar as nossas bênçãos, de alcançar os nossos milagres. Por isso, o Senhor está nos alertando. Singe! Se revista da armadura de Deus, sobretudo, tenha consigo o escudo da fé. Porque sem fé você não vai fazer, sem fé você não vai se revestir, sem fé você não vai usar as outras armaduras. Sem a fé você não vai estar na verdade. Sem a fé você não vai ter a coraça da justiça. Sem a fé os seus pés não vão estar preparados no evangelho da paz. E sem a fé você não vai vencer. Porque é necessário termos a fé. Porque é nessas horas que o inimigo mais luta contra nós. E quando ele luta, nós com fé nós vamos ali, irmãos, ser salvos. Estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que através da palavra nós vamos vencer. E orando em todo o tempo. Porque isso tudo, irmãos, faz parte da vida do cristão. Com a fé, com a coraça da justiça, com a preparação do evangelho, calçar os seus pés para não tropeçar em alguma pedra. Mas estar firme, orando em todo o tempo. Porque é só assim nós vamos vencer. Pela fé nós vamos vencer. Pela fé nós vamos ser fiel ao Senhor. Pela fé nós vamos conquistar as bênçãos. Pela fé nós vamos sair vitoriosos em todas as batalhas. Seja cara a cara com o inimigo, seja o que for. Se nós estivermos com o escudo da fé, nós vamos estar protegidos e vamos ser mais que vencedor em nome de Jesus. Então se revista, se prepare e tome o escudo da fé sobre a tua vida. Não desanima, não desista, não entrega para Satanás a bandeira, não. Mas faça com que você seja um vencedor. Confiando no Senhor, aprendendo do Senhor, andando com o Senhor, você será mais que vencedor. porque pela fé o Senhor nos ajuda a vencer. Porque é a fé que faz o Senhor se agradar de nós. Não adianta orar, não adianta falar com Deus, não adianta você ler a Bíblia, consagrar, jejuar, fazer todo o sacrifício se você não usar a fé, não ter a fé, não confiar em Deus. Olha Senhor, eu preciso desta bênção. pediu. Ah, mas Deus não vai me dar, não, porque até agora não aconteceu nada. Ou seja, não está crendo, não está tendo fé. E o Senhor quer que nós estejamos com o capacete da salvação, com o escudo da fé para vencer esses dados. Porque essas coisas, esses pensamentos, não são nossos. É o inimigo que coloca na nossa mente. É quando nós falamos, Senhor, me dá esta bênção. Aí o inimigo já joga os dardos dele inflamável. É, Deus só faz para os outros. Para mim, Ele não vai fazer. Ou seja, você, o diabo lançou o dardo inflamável do mal pensamento, da dúvida, e ali você acaba, por não estar protegido com o escudo da fé, você acaba perdendo a sua bênção. Mas hoje, Deus está falando para nós, vamos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, vamos nos revestir desta armadura de Deus e, sobretudo, estarmos com o escudo da fé para nós vencer os inimigos e sermos vencedores em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, é já hoje o sexto dia desta campanha maravilhosa, esta campanha O Poder da Fé. Senhor, o Senhor nos alerta para nos revestirmos de toda a armadura do Senhor, mas, sobretudo, termos conosco o escudo da fé. Senhor, se estamos sem o escudo, venha-nos, Senhor, capacitar, venha-nos dar este escudo, Senhor. Se o nosso escudo já está quebrado, já está, Senhor deteriorado por causa de um tempo, venha restaurar o nosso escudo, venha restaurar a nossa fé, venha aumentar a nossa confiança em Ti, porque, Senhor, ninguém melhor que Tu para nos dar a restauração, a redificação, Senhor, a recuperação vem do Senhor. Meu Deus, para nós vencer precisamos ter fé e para nós ter fé o Senhor precisa nos dar, Senhor, porque é através da Sua Palavra, então nos dê a Sua Palavra, nos prepara, nos enche do Espírito Santo, nos dá força, nos dá graça, Senhor, nos ajuda a meditar na Sua Palavra todos os dias da nossa vida, porque o Senhor diz que cuidais nela, Senhor. É através da Palavra que nós recebemos a fé, a fé aumenta quando contamos ou quando, Senhor, lemos o testemunho, as bênçãos, as coisas maravilhosas maravilhosas que o Senhor fez. É assim que nós tenhamos, Senhor, em nós o escudo da fé. Senhor, que nós possamos nesta hora de oração, nesta campanha, sair do outro lado, Senhor, revestido de toda armadura e cantando o hino da vitória, porque o Senhor é quem nos dá a bênção. Senhor, abre as portas, repreende o inimigo, repreende os dados inflamáveis, do maligno contra essa vida, que tem feito essa pessoa, Senhor, perder a fé, que tem feito ela desanimar, que tem feito ela esquecer, Pai, de se revestir, Senhor, que tem, Senhor Jesus, feito essa pessoa, Pai, perder tantas bênçãos, que hoje ela se sinta revestida das armaduras, que o Senhor venha dar a ela, Pai, o poder, a unção, a graça, e que o Senhor venha, Senhor, entregar nas mãos dela o escudo para ela ser protegida contra os dados do maligno, que ele não para, ele tem lançado dia e noite, e muitos têm sido atingidos porque não estão com o escudo da fé, mas se o Senhor nos entregar, se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor nos revestir, nós venceremos todos os dados do inimigo, e seremos, Senhor, uma bênção na terra, e seremos, Senhor, uma testemunha exemplar, Senhor, uma testemunha ocular das suas bênçãos, do teu benefício, da tua pessoa bendita, ó Deus, Senhor, nos reveste, nos dá força, nos dá sabedoria, Senhor, em tudo, nos ajuda, Senhor, a viver de fé em fé, e vencer tudo que nós precisamos vencer nesta terra, e aumenta a nossa fé, para não só ser abençoado na terra, mas também alcançar a salvação, a vida eterna, e a coroa da justiça que nos espera, em nome de Jesus, amém, que Deus os abençoe, você que acompanhou esta mensagem, você que acompanhou esta oração, que o Senhor te revista de toda armadura, e acima de tudo te dê o escudo da fé, e pela fé que você tem, Deus, tuás de ser mais que vencedor, receba esta palavra em seu coração, e seja abençoado por Deus, agora, gostaria de fazer um convite para você que ainda não é crente, para que você venha entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque para ser revestido, precisa se alistar, nós precisamos se alistar para sermos revestidos, ou seja, ter conosco as armaduras de Deus na nossa vida, e como é se alistar? É nos entregar a vida ao Senhor Jesus, e Ele há de nos fazer dele soldados, valentes e valorosos para o trabalho da obra dele, amém? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente salvador da minha alma, escreve o meu nome no livro da vida, e sela com teu sangue, para aquele grande dia, Senhor, perdoa os meus pecados, me revista de toda armadura do Senhor, me dê o escudo da fé, para me vencer os dados malignos, Senhor, Senhor Jesus, me faz um soldado valente e valoroso na tua obra, para que eu seja mais que vencedor, e leve para ti almas e mais almas que necessitam também da tua presença, amém, que Deus os abençoe, fique todos na paz do Senhor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e não esqueça de deixar o seu like, porque se você deixar o like, o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e vai recomendar para outras pessoas, e também compartilha, compartilha com os amigos, com os conhecidos, nos grupos, grupos de WhatsApp, grupo dos Facebook, no Instagram, passe para frente essas mensagens, e também acompanhe outras mensagens do canal, temos aí várias mensagens maravilhosas, temos pela manhã, às seis horas da manhã, a leitura dos Salmos, que está sendo uma bênção também, acompanhe lá para Deus te abençoar o início do seu dia, o início da sua semana, a hora que Deus querer, Ele vai te abençoar, mas acompanha para que a bênção seja selada na sua vida em nome de Jesus, Deus os abençoe, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, amém.